A neve branca gringando no chão, sem puladas pra seguir O reino de sorramento, e o sorriso está aqui Não podem vir, não podem ver, sem que um bom garoto deve ser Me cumprir com sentido, nunca saber não, mas agora vou O reino de sorriso, o ar que vai ao chão O pensamento se lançou em cristal Não vou na época aprender, do que fico pra trás Não vou na época aprender, do que fico pra trás Não vou na época aprender, do que fico pra trás Amém